Você vai comprar e vai pagar à vista. Escuta com muita atenção. Hoje é 23 de setembro, um sábado ensolarado. O dia que Deus está palestrando com você a partir da data desta revelação. Eu vejo você fazendo algumas aquisições na tua vida. E você não vai pagar parcelado, você não vai pagar financiado, você não vai tomar emprestado para pagar, você vai pagar à vista. Vai pagar no Pix. Escuta que eu estou arrepiado com essa revelação. A Bíblia diz que aquele que ignora a revelação, aquele que ignora a voz de Deus, a bênção se retém dele. Não permita que a tua vida seja bloqueada financeiramente por perder a fé. Deixar a tua pressa ser maior que a tua fé. Fica comigo. Coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você. Vou orar pela tua casa, pela tua família. Aproveite aqui nos comentários, deixe teu nome que eu vou declarar, vou orar, confirmando esta prosperidade sobre a tua vida. Não se esqueça de no maizinho me seguir e dar um coração para fortalecer. A partir da data de hoje, sábado 23 de setembro, eu vejo um tempo de prosperidade de Deus chegando para a tua vida. Você vai comprar e vai pagar à vista. Eu te darei um motivo claro de que a prosperidade de Deus alcança você ainda por esses dias, pois há uma pessoa que entrou nesta revelação que você já sofreu muito financeiramente. Você já dependeu da ajuda de um, da ajuda de outro, já morou de favor, já precisou pedir emprestado, já foi humilhado financeiramente por parente que era para te ajudar e na verdade jogou na tua cara. E o Senhor está dizendo que diante de todo esse cenário e este acontecimento, a tua fé permaneceu intacta. A tua fé ficou inabalável. Deus, então, do céu olhou para o teu coração e designou, decretou para a tua vida a unção da prosperidade. Eu vejo um projeto grande sendo entregue na tua mão e algumas aquisições. Hoje é 23 de setembro e até o dia 31 de dezembro eu vejo pelo menos duas aquisições grandes na tua vida. E o Senhor está dizendo que elas serão realizadas. Elas serão efetuadas com pagamentos à vista. Não me pergunte como, porque milagre não se explica, mistério não se explica, apenas se vive e se recebe. Eu vejo Deus colocando na tua mão a unção e na tua mente a sabedoria. Você vai empreender, você vai aprender a fazer, virar dinheiro. Você vai aprender a conquistar muito em um pouco espaço de tempo. Eu vejo Deus capacitando você com uma sabedoria fora do anormal, algo atípico, anormal. Algo que não está no programado, no protocolo humano. E você sendo muito bem sucedido através da ação divina na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Pois bem, hoje o Senhor falou contigo, você vai comprar e vai pagar à vista. Aquisições que serão realizadas na tua vida ainda no ano de 2023 não serão parceladas nem financiadas, pelo contrário, serão pagas para a glória de Deus, pagas à vista através do Pix Toma Posse em nome de Jesus.